Mãos de Luz Incansáveis Tijolos de amor Levantando laris Mensagens de sol Sobre as vidas Que você mudou Para sempre Foi assim Que eu te conheci Disseminando os nossos sonhos Pelo mundo A tua força ficou Marcada dentro de mim Vou já te encontrar Junto a estrela A tua força ficou Marcada dentro de mim Vou já te encontrar Junto a estrela Mãos de Luz Incansáveis Tijolos de amor Tijolos de amor Levantando laris Mensagens de sol Sobre as vidas Que você mudou Para sempre E foi assim E foi assim Vou já te encontrar Junto a estrela A tua força ficou Marcada dentro de mim Vou já te encontrar Junto a estrela Mãos de luz Mãos de luz Mãos de luz Mãos de luz A CIDADE NO BRASIL